Esse daqui é o meu dispenser de detergente. Eu tenho aqui minha bucha e um prato. Dá pra ver que tá seco, ó. Não tem nada aqui. Molhei minha bucha, mas ainda não tem sabão. Toda vez que eu precisar de sabão, eu só preciso apertar aqui, ó. Que ele vai jogar sabão pra minha buchinha. E a gente vai conseguir lavar. É coisa de preguiçoso, mas funciona muito bem. E economiza, né? Porque você pega só o necessário. Diferenciado. Gostei. Vai ficar aqui na minha cozinha agora.